Eu fui pra Evoada com o meu irmão, eu com a XJ, ele com o ornetão Chego roubando a cena com os foguetão, as minas tudo pira quando nós botar pressão Eu fui pra Evoada com o meu irmão, eu com a XJ, ele com o ornetão Chego roubando a cena com os foguetão, as minas tudo pira quando nós botar pressão Eu fui pra Evoada com o meu irmão, eu com a XJ, ele com o ornetão Chego roubando a cena com os foguetão, as minas tudo pira quando nós botar pressão Eu fui pra Evoada com o meu irmão, eu com a XJ, ele com o ornetão Chego roubando a cena com os foguetão, as minas tudo pira quando nós botar pressão Chego roubando a cena com os foguetão, as minas tudo pira quando nós botar pressão Chego roubando a cena com os foguetão, as minas tudo pira quando nós botar pressão Chego roubando a cena com os foguetão, as minas tudo pira quando nós botar pressão